E hoje, para o canal da Monster, nosso canal do YouTube, obviamente, canal que vocês devem subscrever sem o mínimo problema, porque nós não vamos cobrar dinheiro por isso e não ficam com a vantagem de poder ver carros bonitos e cenas engraçadas, como eu, estou a falar de mim, não estou a falar dos carros, eu sou bonito, isso é engraçado, não? É, não, mas deixa-me sempre assim, sem jeito, pronto, vamos lá falar de carros, ok? Pronto, Toyota Hilux, 3000 D4D, isto sim, é fruta da série, porque eu gosto da pick-up, gosto da Toyota, gosto de Hilux, e na próxima com este motor a 3000 D4D, temos aqui canhão, acabei cá a fazer a Monster, ora bem, vamos lá falar então desde já, para-choques, guincho, barra de LEDs, estamos a falar do para-choques da RB, obviamente, barra de LEDs que nós vendemos por aqui, o guincho que nós montamos está ali com este articulado de matrícula de guincho, esse com cabo sintético, daqui, até lá atrás, as proteções completas da Vival, em duro-alumínio, claro. Passamos para este lado, aqui, snorkel da Brab, dá sempre jeito, um snorkel, não só por causa das travestias aval, mas, muita gente às vezes erradamente pensa que é só para as travestias aval, isto é, passar em água, não, para se descansando com muito pó, o snorkel também é sempre um item que ajuda bastante a que o pó que é aspirado pelo motor não seja, não seja tanto a quantidade de pó a ser absorvida, porque geralmente o filtro da Brab, aqui nesta zona do carro, o original, e andando lá em cima, absorve menos de pó. Portanto, mais uma explicação que eu vos dei, como vocês veem, eu até vos consigo explicar algumas coisas. Mais coisas feitas aqui. Lá de baixo, suspensão completa, Old Manemoo, molas e amortecedores, os nitros de cháger de Sport, de referir, que eu falo já lá atrás, as molas traseiras são molas parabólicas, também da Old Manemoo, mandámos estas molas com ataragem para aquilo que foi feito com cá. Estas molas também são as parabólicas muito porreiras, porque os sinoblocos são lubrificáveis, o que provoca com que não existam sempre aqueles barulhos, aquelas chiadeiras próprias de sinoblocos destas molas de lâminas. Estes não têm esse problema, os brincos são brincos também articulados, tudo à maneira como a gente gosta. Jantes Braille, também com ET à medida como a gente gosta, na cor preta, equipámos com estes pneus Cooper STT Pro. Não tenho problema nenhum em dizer que a medida é o 285-75R16, o que fez com que tivéssemos que dar aqui uns ajustes em certas partes aqui do carro. Mas pronto, estão lá, rolam e não roçam em lado nenhum. O roço é fixe, mas roçar pneus não é fixe. Não é fixe. Estribos, também feitos aqui na monça, na nossa parte dessa ralharia, foram feitos estes estribos aqui à maneira, fortes e feios para aguentar pancada, aguentar meter um e-lift, ajudar a subir para o carro para aquilo que for preciso e para aquilo que dá jeito também uns estribos. Cá dentro, foi uma coisa muito simples, este carro, por ser um modelo que já é de 2008, quisemos aplicar um rádio 2DIN. A máscara já não existe para este modelo, o que é que a gente fez? Fizemos uma máscara em alumínio, aqui a toda a volta, de maneira a que ficasse com este aspecto impecável. Um rádio Pioneer 2DIN, obviamente com câmera de marcha atrás, lá atrás, na mala. Claro, também não podia ser à frente, se não era a câmera de marcha à frente. Bom, mas é isso. Cá dentro? É isso. Vamos agora aqui atrás, falar-vos do que aqui fizemos. Já vos tinha falado, aproveitar aqui um instante, para vos falar daquilo que eu estava a falar, dos brincos da Old Man & Moo, que são estes brincos que vocês veem aqui, com este sistema de graçares, para lubrificar os sinoblocos, também eles, da Old Man & Moo, ali, pronto, os amortecedores e as molas, com a taragem devida por nós, para estas alterações que levou aqui na traseira, que foram. Fizemos este género de bed cage, ou armação, desta altura, de forma a que esta espetacular tenda, James Barut, Vision 150, que, por acaso, e uma sorte enorme, é o tamanho certo para este tamanho da caixa, desta iLux, a tenda abre para cá, fica aqui, fica ao nível do desvio, a nível de aspeto, acho que fica muito bonito, porque fica tudo à mesma altura, a nível de dinâmica ajuda também, muito mais, porque não existe tanto atrito, se ela estivesse elevada. Portanto, fizemos esta estrutura, fizemos... Não fizemos a tenda, não é? A gente vende, eu a tenda, porque somos nós cá em Portugal, que já estamos desde todos os negócios, é muito barudo, uma tenda muito fixe, a 150. Aqui, aplicámos uma cortina desta deslizante, para tapar a caixa, até ser 4x4, com chave, com um manípulo, com tudo direitinho. Aplicámos aqui um farolim de trabalho da Vision X. Este farolim vai ter duas funções, isto é, iluminar, quando for preciso, a parte da traseira, e fazer marcha atrás, ou o que o dono quiser fazer com ele, bem como, sempre que esta cortina estiver aberta, fazer isto, e ilumina o interior da caixa de carga, de forma eficaz, porque isto manda uma brujarda de luxo, que nem é bom. Como falta falar deste carro, para choques traseiro, também ele, da ARB, com a vantagem de ter este sistema de gancho de reboque, que está lá dentro, que é um gancho que entra aqui, preso com uma roupilha, e fica aqui a bola de reboque. Portanto, tudo isto, nesta fantástica, bonita e apaixonante, Toyota Hilux GT 4T. Mais uma que está pronta para grandes aventuras, dentro e fora de estrada, dentro e fora de estrada, e fazer com que o dono consiga chegar a sítios fantásticos, para ter altas vistas da sua tenda James Baruch. Uma coisa aqui, que eu me esqueci de falar, toda ela foi pintada. Uma pintura geral, tinha umas moças e todas, umas amassadelas, umas amassadelas. Então, o que é que a gente fez? Engrairitámos tudo, e logo depois, uma pintura geral. Este resultado lindo, que vocês vão agora aqui ver. Eu também sou lindo, mas este aqui é muito mais bonito. Agora, mas claro que a vinha toda pintadinha, de novo. Está nova! Aliás, acho que ela, quando saiu com o Sr. Toyota, não devia estar assim tão nova. Tudo como eu. Quando saiu da minha mãe, não estava tão novo como estou agora. Ok? Não se esqueçam, então, de subscrever o nosso canal. O nosso canal no YouTube, Monster. Também o nosso Instagram, o nosso Facebook, e também o nosso site, www.monster.pt, onde podem encontrar sempre os produtos que nós temos à venda na nossa loja, no nosso showroom. Cenas sempre novas, que estão a aparecer para a malta que gosta do outdoor, das aventuras fora de estrada, frigoríficos, arcas congeladoras. Temos grelhadores, temos máquinas de café, temos estojos de talheres. Até lanternas nós temos? Só não temos? Não, temos tudo. Aliás, do que nós temos, nada faz falta. Como é que se chama dizer? Só faz falta? Ok, bom. Beijinhos! Portem-se bem. Saúde!